No seu corpo eu quero saciar minha sede Viajar no desejo, de um olhar que seu beijor me arrepia Quando me lança esse olhar de uma alícia E desse amor, coloca essa vontade de amar E desse amor, coloca essa vontade de amar Me amar com o seu batom, bem melhorar meu amor E eu quero te amar assim, com uma bênção do alto Me amar com o seu batom, bem melhorar meu amor E eu quero te amar assim, com uma bênção do alto A minha luz, é honra, é minha luz A minha luz, é honra No seu corpo eu quero saciar minha sede Viajar no desejo, de um olhar que seu beijor me arrepia Viajar no desejo, de um olhar que seu beijor me arrepia Viajar no desejo, de um olhar que seu beijor me arrepia E desse amor, coloca essa vontade de amar E desse amor, coloca essa vontade de amar Viajar no desejo, de um olhar que seu beijor me arrepia Viajar no desejo, de um olhar que seu beijor me arrepia Viajar no desejo, de um olhar que seu beijor me arrepia Viajar no desejo, de um olhar que seu beijor me arrepia Viajar no desejo, de um olhar que seu beijor me arrepia Viajar no desejo, de um olhar que seu beijor me arrepia Transcrição e Legendas Pedro Negri